Fala moçada do Youtube, tudo jóia? Galera, estou aqui mais uma vez com o Zóinho Zóinho tem mais um caso aqui para contar Lembrando a você galera que esses casos que ele está contando do passado dele é todo caso verítico Ele faz enquanto solta uns mentirinhos Mas dessa vez os casos é verítico Sério é sério na realidade Brincar é brincar, isso é sério Fala com o povo aí e não sei se é o caso E aí galera do Youtube, estamos juntos misturados É por aí mesmo né A gente tem muita história para contar Eu posso dizer que não sou de hoje né Eu tenho 55 anos Então é coisas que aconteceu Que vocês podem acreditar como que viu né Aí agora eu estou indo em Pedras Alta e Zé Diotropo chegou Conheceu ele qual é Zé Diotropo? Eu ouvi falar muito Mora aqui no Capimuroso Aí estava com uma vaca ali junto da Roça de Igor Do outro lado da pista Para apanhar essa vaca para trazer os cumpridos Ali pronto, ele para a boca da rede Para fazer a boca da rede Na época era dele Aí foram uns caras lá para trazer essa vaca Naquele tempo quase não tinha caminhão Era caminhão mesmo Não tinha transporte Aí quando ele disse Um dia ele disse Eu estou em Pedras Alta Eu estou pegando só É né Eu estou trazendo só Eu trajei só Tocando Aí ele chegou e disse Ô Zoninho Queria te ver Eu disse Eu disse Eu estou com uma vaca lá no ramal de Xabeira E a vaca é brava Eu vou quebrar Aí eu estava conversando mais ele Rufino estava mais eu Aí Rufino Por incrível que pareça Rufino tinha feito uma troca De dois cavalos Mais negros de liberino Trocaram os cavalos Sei Aí Rufino disse Não De por cavalos não se preocupe Eu já troquei aqui mais negros É bom que amanhã você vê Se o cavalo presta Vai no cavalo Vai no cavalo de Rufino Eu digo É se você me emprestar o cavalo Aí seu Zé Eu tenho como acertar Mas o seu Ele se ia vá Que é para pegar amanhã Que era no domingo Eu digo Beleza Já que Rufino Me emprestou o cavalo Que eu não tinha Como é que ele viu que eu tinha na época? É Eu não tinha um cavalo Aí agora Acertamos O preço Depois foi no domingo Eu digo É desarrumado Aí chamei Lou Eu nunca tinha te chamar Lou Eu digo Lou Amanhã nós vamos buscar uma vaca Lá no ramal do Quixabim Ele disse No ramal do Quixabim Ele disse Ele disse Se vem Eu digo vem Tem que vir Eu digo vem ou de um jeito ou de outro Mas que tem que vir Tem Isso tá bom Foi de manhã cedo Aí pegamos os cavalos Você lembra Tocamos na estrada Lembra que fosse hoje O finado Eu tinha me dado um facão Um facão de campo De morar em Pedrasalto Rio Deixar o Vitória Era um facão Era um fio Desse mesmo tamanho Desse mesmo tamanho Desse mesmo tamanho aqui Oh Mindeu Ele disse Toma jovem Para o teu trabalho no campo Perdi Lutando com essa vaca Era o facão que mais eu conheci Na vida Que é que eu nunca conheci Desse facãozinho Aí sim Tá ok Você vê O nome é louco O nome é louco Da rede O ramal nem perto não né É verdade Aí agora Aí agora Aí agora Tocamos pra lá Aí agora Tocamos pra lá Chegamos lá Na roça A vaga tava na roça De Zé do Leite Não sei se tu conheceu Zé do Leite Não vai embaixo Pronto a roça Não entra pra roça Diga Não entra de pau Diga A roça dela aqui de frente Na cara de frente Pronto Só que ali na época Era uma catinga brava Sim De pau de rato Quebra facão Queixabeira Queixabeira Embuzeiro A peste toda Pau de colher Cheguei lá Não conhecia Zé do Leite Aí Quando ia Quando ia Diga ao senhor Zé do Leite Ele disse Eu disse Apai eu vim aqui Buscar uma vaca Do Zé Diotropa Aí ele olhou pra mim Diz Se tu leva essa vaca Eu digo Seu Zé Eu vou tentar Ele disse Porque Não é fácil não Porque Bota nesse curral aqui E ela acerta E vai embora Eu digo Tá onde? Ele disse Tá ali no meio do carro Ele disse Se você fica aí Meu gado não é acostumado Com cavalo Que eu vou Botar ela pra cá O gado Ela entra pro curral Pra ver se você Dá sorte De laçar ela Antes que ela acerta o curral E beleza Ele foi lá Trouxe o gado pra cá Ela entrou no curral Ela entrou no curral Aí ele fechou Ele fechou as porteiras Aí eu digo Alô Aí tem uma parte da seca mais baixa Eu digo Tu vai Ali pra aquele lado da seca mais baixa Que eu vou tentar laçar ela Aí beleza No meio do gado No meio do gado No meio do gado Por incrível que pareça Esse jogo eu laço e lacei em primeira É quando dá pra dar certo Lacei Naquele tempo não tinha tronco Era um morão Enfim Enfim No meio do curral Não sei É isso Ele torna aqui Ele torna aqui E você vai Vai rebatendo ele por longe Vai rebatendo ele por longe Vai rebatendo ele por longe Rebatendo ele por longe E vai No meio do gado Ali já era pista? Não Ali não tinha pista ainda não Não Ali era estrada de chão na época O carro tu saltou ali pelo montacarouro foi? Foi A pista ali é nova Ali eu peguei ela Desci no ramal Vim por Passei por trás da rua do ramal Travessei A estrada de jacobina Cortei com ela Cortei com ela Saí Ali Só que tinha lugar que ela quebrava a seca Muitas das vezes ela rodava até dois quilômetros Fora do roteiro Fora do roteiro Mas É o que que dá O gado Encaretado Você tem que trabalhar com ele de traquejo Não pode ir Não Bate agarrado numa vez De jeito que ele vem Ele bate num pau Ele bate numa seca Ele bate num carro Ele bate em tudo que tiver na frente Bate numa casa Você tem que trabalhar com traquejo Aí Aqui você pode ir com trinta braços Ô ô ô ô ô ô Por lá que ela vai sempre Com o formulado Com o contrário É Com o formulado que você quer É que você vai procurar A chama Carregar gado de traquejo Aí toquei do mundo macho Lá vai Lá vai Lá vai Mais ou menos 2 horas da tarde Eu cheguei com ela lá Foi mesmo Foi cedo Foi cedo Mais ou menos 2 horas da tarde Eu cheguei com ela lá Hoje é de bocaria macho Lá Lá Cesar Eu já vi que tu é um homem Eu já vi que tu é um homem Já tenho tentado Porque ele disse Já foi 3 caras Tentar tirar aquela raqueta Dentro da catinha do Zé do leite E não tirou E tu tirou Eu digo Eu só fiquei triste Porque perdi um facão Que o dinheiro que o senhor me pagou Para trazer a vaca Não paga meu facão Ele disse Mas se você achar ruim Ele ainda compra o facão Ele lhe dou Eu digo não Ele só me servia Aquele Aquele Porque ele foi um facãozinho Pô, o Finale de Chiquinho Um valor sentimental também, né? É, o Finale de Chiquinho Desde criança Que eu lutava mais ele Ele era Ele era mais pequeno Do que o Xampu Baixinho Baixinho Mas era um vaqueiro retado Mas eu, a Vi Maria Era meio que irmão Eu, o Finale de Chiquinho Na época eu, o Finale de Chiquinho Mazinho Zé Biriba Era nós 3 ali Aquela região ali Pedra Azar Nós 4 Eu, Zé Biriba Mazinho E o Finale de Chiquinho Aí o Finale de Chiquinho Gostava também Era vaqueiro também Aí quando foi Um dia de sexta-feira Foi para a feira Ele e Mazinho Os carrales foram para a feira Da Piaba Quando chegou lá Perto da Piaba Nesse tempo era tudo solto, né? Aí tinha um carro solto Aí ele viu uma novia assim na estrada Ele disse Eu vou botar o carro naquela novia Fazer uma carreira nela Aí botou o carro na novia assim No meio da estrada Quando ele Juntou o carro daqui para lá A que estava na estrada Entrou assim E tinha outro E veio E veio Quando veio o carro dele chocou Aí quando chocou A novia caiu Ele caiu em cima da novia E o carro caiu em cima dele Aí agora Mazinho Acolhou Agora conseguiu Não conseguiu Não conseguiu Nada Aí Mazinho Na Piaba Com a água para dar Ele bebeu Aí não chegou Não estava muito mais Já estava sem fogo Aí arrumou um carro Mas na época Não chegou mesmo Chegou mesmo Ele também morreu É Mas era um vaqueiro Vaqueirão da porra E é assim rapaz A vida A vida da gente Mas Quando o cara gosta 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 A gente vê essas sedas tudo né Mas Não desiste E aí É que nem Vando Norteste está sendo hoje Ali nós Vando Norteste está sendo hoje Fazendo até aqui Ele disse Né Zônimo Vaqueiro eu conheço tu aqui Conheço tu aqui Porque um deles Estava com a novia lá Nem dele era É do amigo dele Estava dentro mesmo E ele me ligou aqui Só Zônimo Aqui tem uma novia Que não tem homem Que bota ela para dentro do corral Para ela entrar Não tem guerra Só se eu achar essa por primeira Porque até agora não cachei uma Aí ele disse Ele disse Então vem aqui Zônimo Estupendo para mim Não tem no carro daquele É um cachorro Eu lá Ela foi lá Ver cá Um pequeno cachorro Né Um pequeno cavalo Foi ligeirinho Ela está tendo no corral Eu disse Eu já vi Eu ia ver que tem uns homens Mais do que outros Ainda hoje ele estava lamentando isso Falando sobre essa novia Eu digo Ó João André É o seguinte O gado bravo Para mim fica manso Porque Se nós for Nós só não pega Ou não traz Se nós não achar Mas se nós achar Nós procuramos um jeito de pegar Na verdade É porque assim Você além de ter O costume de lamutar Você tem jeito para lamutar Temos Você também tem coragem De fazer É Então quando Junta três coisas Você gosta Você não tem um jeito Tem a coragem É Então fica mais fácil Porque tem muitos ai Que as vezes tem vontade E gostam Mas quando vai Na hora do vamos ver mesmo Treme na base É você vê Eu moro aqui Eu moro aqui Graças a Deus Hoje eu não preciso Disso Vou Por que vou? Porque Eu sou viciado Gosto Quando Escapou ligado De fulano De fulano De fulano De fulano Zoinho Zoinho Por que é zoinho? Então não tem outra Vaqueira aqui Além Tem Tem vários Mas sim Além de vir Para dizer assim Foi Aqui na região Não tem Aí agora Vou colocar aqui Aqui Eu e Igor Quando o Igor quer Pode né Porque na área dele Eu concordo com ele Se as vezes tem uma risca Pegar na sexta-feira Ele vai ter as vezes Um show no domingo Ou no sábado E ele dizer Eu não posso Ele rodar Eu não posso Ele rodar Ele rala a cara toda Ele é um cantor É um cantor É que nem você Se vocês irem Olha eu posso E filmá-lo Porque eu vou sair Não quero me ralar Tenho que Concordar Tem você Tem você E tem os meninos Lá E agora a turma Do Gibão Mas já fica lá Já fica fora Com os 30 Nova Represa E por aí Aqui na região Mesmo é eu só É verdade É só tem eu só É só Igor Para me ajudar Quando eu acho um gado Para pegar E aí Também eu ligo logo para Igor Eu tanto mais Igor Pega também Eu tanto mais Igor Eu não quero dez homens mole Pois é Mais um carro aí Nos oinho Nos passados aqui Atenção na vida dele Tem muito caos para contar Tem eu Eu tenho muita história Só preciso vocês Compartilhar esse vídeo Meter like aí Para entender que É um desses vídeos Viu E a gente está com vocês aí E vocês está com a gente Obrigado mais uma vez São mais um vídeo É Manda meter o dedo aí E vocês galera Meta o dedo Como que está com a peste Pode empurrar o dedo Para ver Para ver Empurra o dedo mesmo Eu estou pedindo Para empurrar o dedo É verdade Porque é meu sofrimento Isso aqui Que eu conto para vocês Não é mentira Brincar é brincar E falar a verdade É verdade Vocês podem Tenha a certeza Que eu estou falando Foi o passado de minha vida Então é isso Valeu, valeu galera